Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Olá alunos e alunos, aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos continuar o nosso curso Nesta página, foi até onde chegamos na videoaula anterior e como eu disse no final, que na próxima videoaula a gente ia criar um menu horizontal e eu quero criá-lo depois da logo e antes do conteúdo da página para isso eu preciso inserir corretamente no meu código tanto na folha de estilo como na página html temos a div header e a div alinhamento e na folha de estilo linkadas então na folha de estilo estarei inserindo entre eles o menu e o mesmo na página html para começar, estarei criando uma under list, que é uma lista ordenada que a gente já aprendeu, criamos a tag ul, que é da nossa lista ordenada e dentro dela a gente vai inserir a nossa lista, os nossos itens de lista começando, também adicionando o link a referente ao link aqui dentro a gente colocará uma referência, href vocês já aprenderam como criar link e aqui dentro eu colocaria o primeiro item do meu menu, index.html entre essas duas, sinal de maior e menor, estarei colocando o título do meu item de menu eu já posso salvar, que já vai estar inserido na minha página percebo que o home já está aqui entre o conteúdo da minha página e a logo como eu quis se eu clicar, ele já vai estar entrando nessa página porque essa página existe as outras serão páginas fictícias eu estarei apenas duplicando e modificando esse código home não será, mas home esse y bonito será quem somos e o mesmo eu faço aos meus links posteriormente essa página será criada quem underline somos eu posso duplicar a página index.html e criar a página quem somos.html depois contato modifico aqui o item contato e embaixo produtos são apenas páginas fictícias apenas como para aprendizado produtos posso salvar e ver minha lista o segundo item da lista se eu clicar não é possível exibir essa página porque ela não existe assim por diante esse link está roxo e ele não tem um efeito porque a gente ainda não criou esse efeito o over significa quando você passa o mouse over é um comando na folha de estilo quando você passa o mouse ele muda de cor então a gente vai estar atribuindo isso a uma class a gente vai utilizar uma class dentro dessa lista ordenada a gente não já aprendeu a utilizar uma div a class é semelhante a uma div que você cria na folha de estilo e link com a sua com a página html então dentro da lista ordenada eu estarei criando uma class com comando como eu pronuncio class igual abre e fecha aspas eu vou estar colocando o nome da minha class que pode ser qualquer um igual eu queria o id o identificador reader eu posso criar aqui menu seleciono copio ele para não ter erro que eu vou atribuir isso lá na folha de estilo como que eu faço isso primeiro eu preciso posicionar entre o reader e o alinhamento para ficar correto em vez de eu colocar cerquilha escrever reader ou o nome que eu colocar menu não será atribuído dessa forma será ponto e o nome menu então isso aqui já é uma ligação entre essa class igual uma div só que eu não preciso criar a tag div eu vou atribuir apenas aqui a minha lista ordenada com o item de menu já está posso salvar essa página e aqui dentro eu vou estar configurando o estilo da minha lista ordenada percebam que ela tem o comando ul de lista ordenada e o li e Obrigado.